Boa tarde a todos e a todas. A Universidade Federal do Acre tem a honra de dar início ao segundo momento da Semana de Letras, que neste ano comemora 50 anos de criação. As atividades estão concentradas na exibição de um vídeo com a memória do curso, na mesa redonda intitulada as letras na UFAC ao longo dos 50 anos, mudanças e perspectivas e nas apresentações de trabalhos, logo após a mesa redonda. Neste momento, exibiremos um vídeo que apresenta momentos da memória do curso de letras da UFAC. Eu sou Henrique Silvestre, eu sou professor aqui da UFAC, do curso de letras e sou ex-aluno, o que para mim é motivo de muita honra. Aqui é o nosso canto das letras, um espaço na frente do nosso primeiro bloco, do bloco de letras e do primeiro bloco da UFAC, e é um espaço em que nós estamos homenageando todos os professores que passaram por esse curso, que passaram pelo departamento de letras, os colegas que infelizmente não estão mais conosco, por uma razão ou outra, mas estarão sempre na nossa memória e estarão sempre nos nossos corações. Quando eu era pequena, não entendia o choro solto da minha mãe ao assistir a um filme, ouvir uma música ou ler um livro. O que eu não sabia é que minha mãe não chorava pelas coisas visíveis. Ela chorava pela eternidade que vivia dentro dela e que eu, na minha meninice, era incapaz de compreender. O tempo passou e hoje me emociono diante das mesmas coisas tocadas por pequenos milagres do cotidiano. É que a memória é contrária ao tempo. Enquanto o tempo leva a vida, embora como vento, a memória traz de volta o que realmente importa, eternizando momentos. Crianças têm o tempo a seu favor e a memória ainda é muito recente. Para elas, um filme é só um filme, uma melodia, só uma melodia. Ignoram o quanto a infância é impregnada de eternidade. Diante do tempo, envelhecemos, nossos filhos crescem, muita gente parte. Porém, para a memória, ainda somos jovens, atletas, amantes insaciáveis. Nossos filhos são crianças, nossos amigos estão perto, nossos pais ainda vivem. Quanto mais vivemos, mais eternidades criamos dentro da gente. Quando nos damos conta, nossos baús secretos, porque a memória é dada a segredos, estão recheados daquilo que amamos, do que deixou saudade, do que doeu além da conta, do que permaneceu além do tempo. A capacidade de se emocionar vem daí, quando nossos compartimentos são escancarados de alguma maneira. Um dia você liga o rádio do carro e toca uma música qualquer, ninguém nota. Mas aquela música já fez parte de você, foi o fundo musical de um amor, ou a trilha sonora de uma fossa. E mesmo que tenham se passado anos, sua memória afetiva não obedece a calendários, não caminha com as estações. Alguma parte de você volta no tempo e lembra daquela pessoa, aquele momento, aquela época. Amigos verdadeiros têm a capacidade de se eternizar dentro da gente. É comum ver amigos da juventude se reencontrando depois de anos, já adultos ou até idosos, e voltando a se comportar como adolescentes bobos e imaturos. Encontros de turma são especiais, por isso resgatam as pessoas que fomos, garotos cheios de alegria, engraçadinhos, capazes de atitudes infantis e debiloides, como éramos há 20 ou 30 anos. Descobrimos que o tempo não passa para a memória. Ela eterniza amigos, brincadeiras, apelidos, mesmo que por fora restem cabelos brancos, artroses e rugas. A memória não permite que sejamos adultos perto de nossos pais, nem eles percebem que crescemos. Seremos sempre as crianças, não importa se já temos 30, 40 ou 50 anos. Para eles, a lembrança da casa cheia, das brigas entre irmãos, das histórias contadas ao cair da noite, ainda são muito recentes, pois a memória amou e aquilo se eternizou. Por isso é tão difícil despedir-se de um amor ao alguém especial que por algum motivo deixou de fazer parte de nossas vidas. Dizem que o tempo cura tudo, mas não é tão simples assim. Ele acalma os sentidos, aparas as arestas, coloca um band-aid na dor. Mas aquilo que amamos tem vocação para emergir das profundezas, romper os cadeados e assombrar de vez em quando. Somos a soma de nossos afetos, e aquilo que amamos pode ser facilmente reativado por novos gatilhos. Somos traídos pelo enredo de um filme, uma música antiga, um lugar especial. Do mesmo modo, somos memórias vivas na vida de nossos filhos, cônjuges, ex-amores, amigos, irmãos. E mesmo que o tempo nos leve, daqui seremos eternamente lembrados por aqueles que um dia nos amaram. Que lindo vídeo aí que retrata os 50 anos do curso de letras. Neste momento, daremos início à mesa redonda que apresenta o tema. As letras na UFAC ao longo dos 50 anos, mudanças e perspectivas. Convidamos para atuar como mediadora da mesa redonda, a professora da área de linguística da UFAC, professora doutora Márcia Verônica Ramos de Macedo. Boa tarde, professora. Boa tarde, Darcy. Boa tarde aos presentes nesse significativo evento o qual comemora o cinquentenário do curso de letras da Universidade Federal do Acre. Eu estou emocionada. E vocês? Eu me vi aí, vi vários alunos. Que coisa boa é ter memória, né? E hoje nós vamos resgatar vários desses momentos de memória. Saúde aos palestrantes desta mesa, da qual serei mediadora e agradeço pela oportunidade. Eu sou a professora Márcia Verônica Ramos de Macedo, também formada em letras portuguesa e francês pela UFAC na década de 90. Faz um tempinho, né, gente? Após a conclusão do curso, eu fui selecionada para ser a primeira bolsista de aperfeiçoamento científico dessa IP. Era mais ou menos o ano de 91, quando eu adentrei, assim como a professora Seiris, que vai falar daqui a pouco, no maior projeto de dialetologia do Estado, o SEDAC, que foi coordenado pela doutora Luísa Alessa. Atuei por longos anos, até 2007, quando eu saí para o doutorado na UFAC, também em letras e linguística. Sou professora efetiva, desde dezembro de 2004, e exerci a função de professora substituta por longos nove anos. Cursei a minha especialização na UFAC em língua portuguesa e outra em linguística. E pude concluir o meu pós-doutorado em 2019 na UFMG, também em estudos linguísticos. Resumindo, o que eu quero dizer é que eu tenho muito orgulho de ter sido aluna, estar professora e atuar como pesquisadora durante todos esses mais de 30 anos, na pesquisa, no ensino e na extensão. Atualmente, eu estou no próprio Letras, sou coordenadora de área também do subprojeto FIBIT de língua portuguesa, com uma equipe de 27 pessoas que estão nos prestigiando aí também. Sou líder do grupo de pesquisa Geonal e, enfim, somos todas UFAC, sejam todos bem-vindos. Eu apresento a palestrante da tarde, começando pela professora doutora Olinda Batista Asmar, que vem com uma palestra cinquentenária do curso de letra da UFAC Contribuições à Comunidade. Eu sei aí, mas aqui está chovendo bastante, então vocês devem estar ouvindo o barulho da chuva. A professora Olinda possui graduação, foi graduada em Letras Português e Inglês pela Universidade Gama Filho, tem mestrado em Letras e doutorado em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi a nossa vice-reitora no quadrinho 2004-2008 e reitora no período de 2008-2012. Atualmente, ela está aposentada pela Universidade Federal do Acre, com uma vasta experiência na área de Letras, com ênfase em literatura brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas. Amazônia, ficção, cartas e jornais, ela é membro da Academia Criana de Letras, desculpe, e recentemente, mesmo aposentada, ela escreveu cinco volumes, cinco livros, que depois a gente vai saber dos detalhes. Bem-vinda, professora Olinda. A senhora tem aí cerca de 25 minutos para expor o seu tema. Boa tarde a todos, cumprimento a todos e agradeço as palavras da Márcia. E, realmente, o vídeo passado pelo Henrique traz a gente muita saudade. Saudade eu sempre tive da UFAC, porque a UFAC foi sempre a minha segunda casa. E, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer ao UFAC por tudo que foi feito por mim, porque devo ao UFAC e a Letras toda a minha formação e qualificação superior, que após 44 anos entrando na universidade recém-formada, com efetivo exercício no magistério e algumas funções de administrativa, decidi me aposentar. quase que faria 45 anos de trabalho efetivo na UFAC. Mas, saí da UFAC aposentada, mas não deixei de trabalhar. A UFAC estará, está sempre nas minhas preocupações e no meu coração, como as pessoas que estavam na época e que estão entrando, que a gente tem um amor muito grande e que é sempre que o curso de letras tenha visibilidade, tenha resultados bons e que realmente seja um exemplo dentro da universidade. Eu fiz uma... como a Márcia colocou, a gente fez uma... um levantamento desde o início e eu fiz um roteiro da organização do curso lá atrás. O curso de letras, inicialmente, ele foi licenciatura dupla. começou com português e inglês, depois francês e depois vieram as licenciaturas simples. Português, vernáculo, inglês, francês e, por final, finalmente espanhol. No início, nós tínhamos o ciclo básico, que perdurou alguns anos, se eu não me engano, até a década de 80. e só a partir do segundo ano é que se estudava as disciplinas específicas de cada curso. No início, falando do pessoal docente, éramos poucos, muito poucos. Eu, o João Batista, o Luciano, o Nezinha, se eu não me engano, o Nezinha e o doutor Jurandir. Eu, por exemplo, eu dava todas as literaturas de português, brasileira e portuguesa, e inglesa e americana. E cheguei a dar língua também, em alguns períodos que nós não tínhamos quem desse. A Nezinha veio assumir o português e o inglês também. E ficamos aí, nesses quatro, trabalhando com muitas disciplinas, com muito esforço, e foi muito difícil. para mim, mas foi um aprendizado funcional e profissional muito grande, porque eu tive que me desdobrar, estudar muito, bastante, para suprir todas as minhas carências de recém-formada, sem nenhum curso de especialização, de pós-graduação. mas, e também optei por trabalhar a literatura, não dentro dos padrões que eram dados com profundidade, porque sabia da deficiência do ensino médio, por falta, pela carência de leituras. Então, o que nós fizemos? Nós estudamos a literatura brasileira bastante, desde o início da literatura, com os poetas, do início do século XVIII e XIX, adentramos na ficção do Nordeste, estudamos vários autores do Nordeste, a obra quase que total, a gente fez algumas estratégias para poder conhecer, e isso serviu não apenas para os alunos, serviu também para mim, porque me forçou a ler mais e a ler todas as obras. Graciliano Ramos, José Lindo Reu, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, a obra toda de Machado de Assis, foi assim, eles diziam que saía Olinda e entrava Maria Olinda, o pessoal da primeira turma. E a segunda turma, na década de 70, eu não acompanhei, porque eu estava fora, já tinha saído por problemas pessoais, e me encaminhei para o mestrado, e não acompanhei a segunda, acho que segunda e terceira turma da década de 70. Mas essa primeira turma, ela foi muito especial, porque eram professores já trabalhando há muito tempo, alguns tinham sido meus professores, e com mais razão, eu que eu tive que me desdobrar, porque já tinha gente muito experiente na minha frente, trabalhando comigo ali, e aprendi muito com eles. eu não fui apenas professora, eu fui também aluna, logo no início, e acho que continuei sendo a minha vida inteira, porque a sala de aula, a gente não ensina, a gente ensina e aprende, há uma interação muito grande entre todos nós. Do pessoal docente, como eu tinha falado, eu vou citar alguns, porque eu não me lembro de todos, mas nós tivemos, depois desse grupo inicial, que começou o curso, nós tivemos aí vários outros professores formados pela universidade, como a Dina Araújo, Raimunda Carvalho, a Linda Barbarí, Iricélia Cabanela, Clícia Cunha, Laélia, e mais posteriormente, tivemos Henrique, Luiz Alessa, Simone, Jane, Rosenato, Janilso, Glória, Cidália, Tadeu, Lidinalva, Maísa, Sama, e agora, mais recentemente, que eu digo recentemente, alguns anos para cá, que eu não tenho, assim, o nome de todo mundo, mas o curso teve uma vinda de professores de fora, Vicente, Vani, Lucília, que foram fundamentais para o fortalecimento do curso de letras. O Grupo Mais Jovem é um grupo que já estava na pesquisa e que, na área de letras, muito me orgulha, não só por ter sido orientadora de alguns, mas também de ter acompanhado o trabalho de todos os professores do curso de letras, um curso que produziu bastante, né? Nós tivemos trabalhos muito interessantes, tanto na área de português, quanto na área de literatura. Nós temos nesse grupo novo gente que passou e ainda está pela universidade, como a professora Alzeny, professora Tatiane, C.I.U.D., Márcia, Carla, Glória, né? E muitos outros que eu deixo aqui para não esquecer a grande maioria. Foram esses mesmos professores que, durante suas férias, assumiram a tarefa de dar aula no interior, democratizando o ensino superior no Estado, deixando suas famílias e suas casas, e suas horas de folga, para compartilhar com aquele jovem dos municípios que tinham aprendido e que, muitas vezes, não tinham sequer o ensino médio. Esses cursos parcelados, de caráter intensivo, da década de 70, normalmente, né? Provavelmente, alguns tenham perdurado na década de 80, no formato que eram, oferecido nas férias, não se restringiu aos municípios agrianos, alcançaram as fronteiras de Rondônia. Foi uma ação que eu considero de interiorização, mas também de democratização do curso e do ensino superior, através do curso de letra. Com o objetivo de fortalecer a área de português, das escolas de ensino fundamental e médio. Essa prática perdurou até a última década do século XX. Só mais recentemente, o curso passou a ser oferecido de modo condensado no período normal. Da formação, quer dizer, o curso formou professores, inicialmente com licenciatura dupla, depois de português, inglês, francês e espanhol. Letras também ofereceu vários cursos, aliás, os professores, para os professores da universidade, o curso de letra, foram oferecidos vários cursos pela UNB, o FNG, a Universidade de São Carlos e muitas outras universidades que, naquela época, se juntavam a algumas universidades que estavam iniciando e eles ofereciam em lugares diferentes, como em Brasília, ficamos um mês e quase dois meses em Brasília, fazendo o curso, principalmente na área pedagógica, porque éramos todos graduados, a grande maioria não tinha, com a graduação, quase 99%. Se eu não me engano, na década de 80, tinha apenas uma professora, doutora, que era uma freira. Então, durante duas décadas, mais ou menos, Letras ofereceu curso de extensão em português, sobretudo redação para alunos da UFAC e professores do sistema de ensino e também aberto para comunidade. No início de 1980, quando chefiava o DL, criamos a Folha Literária, que perdurou por dois ou três anos até a minha saída para o doutorado, onde eram publicados artigos, poemas, contos da comunidade acreana e de outros estados. Era inserida em um jornal de circulação na cidade de Rio Branco. Acreditamos que a Folha Literária, ela tenha motivado algumas pessoas a escreverem contos e poemas e a despertar a veia artística de alguns alunos do curso. Não só de letras, como de outros cursos que a gente recebia também para publicar. e também talvez tenha influenciado na maior aceitação do curso, porque a gente sempre falava que o curso de letras era o que era menos... ele e matemática, era o menos solicitado pela comunidade. da qualificação. Letras ofereceu, durante as primeiras décadas, alguns cursos de especialização de linguística, língua portuguesa, teoria da literatura, e o último, na década de 90, de literatura comparada. Não sei de lá para cá se outros cursos foram... de especialização foram oferecidos. Mas esses cursos foram muito importantes porque se objetivava que esses profissionais pudessem aprofundar seus estudos e pudesse, no futuro, quando fosse criado o mestrado em letras, que pudessem ser também alunos do mestrado. e acredito que isso aconteceu com alguns que continuaram seus estudos. Letras também empenhou-se em qualificar seus profissionais, permitindo a saída para mestrado e doutorado e oferecendo Minter e Dinter na sede para quem não podia se ausentar do Estado por muito tempo, por motivos pessoais. Posteriormente, com mais exigências do Ministério da Educação para a qualificação docente em doutorado para o ensino superior, foram oferecidas oportunidades para mestrado e doutorado no exterior. Quando não havia possibilidade no Brasil, como ocorreu com o curso de educação física, que, através de um convênio, quase todos fizeram mestrado e doutorado na Universidade do Porto, em Portugal. As contribuições de letras têm sido fortalecer e qualificar os professores do Estado por meio da formação de professores de qualificação em pós-graduação, ajudando para melhorar seu desempenho, e suas estratégias no ensino fundamental e médio, e habilitando para as discussões sobre políticas públicas, educacionais e plano nacional de educação. Além disso, os professores do nosso curso sempre foram muito solicitados para exercer funções administrativas, contribuindo para a gestão da UFAC e do Estado. Eu, por exemplo, eu fui inicialmente vice-reitora da Faculdade de Educação, diretora, depois vice-reitora e reitora. O João Batista e a Lucília foram chefes de gabilete. a Raimunda Carvalho foi vice-reitora e reitor em exercício. Vicente sempre esteve em funções administrativas e outros colegas. Eu, Iris Célia, Raimunda Carvalho e Marcos fomos secretários de Educação por um período também. Acho que a Linda Barbaria, não me lembro bem. e também coordenamos em determinado período a área de português do Estado. E temos também a fase da pesquisa. A professora Luísa Alessa foi a pioneira da pesquisa em letras na década de 1990, trazendo bolsa do CNPq para a UFAC. Seu projeto em dialectologia deu muitos frutos e alguns seguidores já todos qualificados. A professora Laélia, pioneira em pesquisar a produção acriana na sua tese de doutorado, tem várias publicações importantes para o Estado e foi também uma excelente professora. Não só da universidade, mas uma excelente alfabetizadora. Inclusive, minha irmã mais maior foi alfabetizada por ela. Além das duas pioneiras, outros professores começaram a fazer projetos de pesquisa, mesmo não tendo doutorado. O projeto Amazonizados Olhares, criado e coordenado por mim, desenvolveu pesquisas em jornais por falta de publicações na época, logo no início do trabalho. atuou com a publicação de Chapuri, de Sena Madureira, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, além de Rio Branco. Desse projeto, saiu também o curso de literatura comparada oferecida em Rio Branco, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, do que resultou a publicação da coletânea interface do discurso ficcional em três volumes. Eu queria dizer também que Letras produziu muito com seus alunos, bolsistas e voluntários em todas as áreas do português, principalmente muitos projetos interessantes, assim como os trabalhos acadêmicos, a maioria com bastante qualidade. O legado do projeto Amazonizados são as publicações que temos feito de modo que possam ser ampliadas e aprofundadas por outros professores ou por outros alunos. Os livros publicados, a maioria são em parceria com os bolsistas de graduação e as coletâneas com alguns alunos da especialização em literatura comparada. E temos ainda a participação do curso de letras na criação do colégio de aplicação. Na verdade, esse histórico que nós fizemos permanece por aí até a década de 70. Muita coisa de lá para cá, eu tenho certeza que foi feita e será feita ainda com novos professores vindo de vários lugares que estão assumindo essa responsabilidade que nós tivemos logo no início. Eu sou muito grata à universidade por tudo que ela me proporcionou de aprendizagem e por tudo que ela me proporcionou na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Eu tenho muita saudade da universidade e vou continuar trabalhando enquanto eu estiver lúcida. Muito obrigada. Nossa, que emoção ouvir a professora Olinda e ouvir as histórias. Nós temos muitas perguntas para a senhora, viu, professora? São todos aí professora Rossilene dizendo a nossa gratidão à professora doutora Olinda Batista e a todos por tudo que fez e continua fazendo pelo curso de letras da UFAC. Parabéns, professora. E ainda também lembrando a época que a senhora foi secretária de Estado e que bom ouvir, né? Ela, a professora Elicelli, e o professor Marco Antônio. Isso é muito bom. A Graça Nete está dizendo aqui, peraí, gente, que é muita informação. Quantas saudades dos professores citados pela professora Olinda. Os alunos estão emocionados e realmente é o que eu falei. Somos todos letras UFAC. Que felicidade! Já estou lembrando aí da mensagem do Henrique. E agora nós vamos chamar para continuar. Vão anotando as perguntas, tá? A Olinda tem muita história na manga, mas agora nós vamos convidar a outra colega que foi orientando da professora Olinda, que nós estamos em família, né? A professora doutora Tatiane Castro dos Santos, com o tema de fala Memória do curso de letras da UFAC pelo viés da história do currículo. Vale salientar que a professora é doutora em educação pela Universidade Federal Fluminense, possui mestrado em letras pela Universidade Federal do Acre e é professora desta instituição lotada no Centro de Educação Letras e Artes. Atua pessoalmente na área de alfabetização e letramento, currículo e ensino da língua portuguesa. É professora do quadro permanente, do mestrado em educação, PPGE UFAC e do mestrado profissional em letras profiletras e lá também exerce a função de vice-coordenadora. Por você, Tati, com o tema Memória do curso de letras da UFAC pelo viés da história do currículo. Bem-vinda! Obrigada, boa tarde a todos. Inicialmente eu quero agradecer pela oportunidade, me sinto muito honrada em poder participar de um momento tão especial como esse, os 50 anos de um curso que está no nosso coração, que é a nossa casa, então poder falar um pouquinho dessa história tão bonita é uma honra muito grande. É uma tarde de emoção porque, especialmente por estar nesta mesa com a professora Olinda, que está presente na minha trajetória nesse curso, desde o início, a professora Olinda foi minha orientadora desde os primeiros períodos do curso de letras português, logo no início ela já me aceitou como sua bolsista pibique e foi toda uma trajetória, o curso inteiro, aprendendo a fazer pesquisa com a professora Olinda, tanto que tomei gosto e hoje estou aqui. Na sequência, ela continuou me orientando no mestrado, eu fiz parte da primeira turma de letras, do mestrado em letras, linguagem e identidade da nossa instituição, a professora Olinda estava lá, junto com muitos outros professores do curso e tive o prazer, a honra de tê-la como orientadora. Então, eu acho que é um momento também oportuno para falar em público o quanto a professora Olinda contribuiu com a minha formação e o quanto para mim é especial estar com ela hoje aqui nesta mesa. Quero cumprimentar todos os alunos, todos os professores que nos assistem, dizer que vocês, cada um, é um pedacinho dessa história, um pedacinho desses 50 anos. Então, que tenhamos aí uma tarde de diálogo, de conversa. A minha fala é na direção de trazer um pedacinho dessas memórias, de trazer um pedacinho desse quebra-cabeça, que é um pedacinho, uma versão dessa história do curso de letras, contada pelo viés da história do currículo, porque a minha pesquisa de doutorado, que é a que eu apresento aqui uma parte, um pequeno trecho, ela faz uma análise das reformas curriculares do curso de letras, especialmente uma que se deu na década de 80 e que vai configurar, vai começar a dar mais ou menos os contornos do que o curso de letras tem hoje. Então, a minha pesquisa, a minha contribuição nessa tarde é no sentido de mostrar como o curso de letras foi se constituindo nessa perspectiva curricular e o papel dos professores que fizeram parte dessa história, a atuação deles nesse processo de formulação e reformulação do curso, que é assim que se faz também em curso a partir dessa de toda essa produção curricular. Então, eu vou projetar aqui um slide só um minutinho. Compartilhamento. Compartilhar a tela só um minutinho. não sei se já está aparecendo a tela para vocês, o compartilhamento da tela, mas então a minha fala, como eu falei para vocês agora, é sobre as memórias do curso de letras da UFAC pelo viés da história do currículo. É um recorte da minha tese de doutorado que foi feita pela Universidade Federal Fluminense que tem por título A Reforma Curricular do curso de letras da UFAC na década de 1980 entre ditos e escritos. Então, é um pequeno recorte de um estudo que buscou ver detalhes das reformulações do curso, especialmente na década de 80. E eu começo com alguns trechos de Grande Sertão Veredas do João Guimarães Rosa que ele diz assim, contar é muito dificultoso, não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balance, de se remexerem dos lugares. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos, uns com outros acho que nem se misturam. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outros de recente data e eu começo com esse trecho porque realmente contar é muito dificultoso, o tempo passou, algumas, as memórias, as nossas memórias elas são ressignificações de um passado, de um vivido, então, quando a gente se propõe a contar uma história, quer dizer, você tem que considerar que é uma versão da história, principalmente num trabalho como esse que eu desenvolvi, em que eu trabalhei não só com as fontes oficiais, em que eu trabalhei não só com documentos oficiais, mas eu trabalhei com a memória dos professores, com os ditos pelos professores, com a ressignificação que eles fizeram desse vivido, dessa passagem deles pelo curso, desse processo de construção do curso por meio do currículo, então, eu destaco aqui que as coisas elas fazem esse balance, as coisas passadas elas vêm ressignificadas a partir do olhar daqueles que lembram, e são essas vozes, essas trajetórias que eu trago aqui um pouquinho nesse pequeno recorte. O objetivo da pesquisa era analisar e compreender as forças que impulsionam a reforma, quais foram as forças que impulsionaram essa vontade de mudar, que fizeram surgir essa vontade de reformulação do curso nessa época, as relações estabelecidas entre as ciências de referência e a nova proposta curricular do curso de letras da UFAC, quer dizer, o que estava acontecendo num cenário nacional, dentro das nossas ciências de referência, no campo da linguística, no campo da literatura, e de que forma essas ciências de referência elas vão impactando a construção do curso de letras da UFAC, e ainda, como os professores dão sentido a essa reforma, como eles se sentem, qual a posição que assumem nesse processo de construção curricular do que se chamou na época de um novo curso de letras. As fontes, como eu disse para vocês, são documentos escritos e documentos orais, eu fui em busca de propostas curriculares do curso, resoluções de aprovação das reformulações, parecer que aprovo o pedido de reconhecimento do curso, com as indicações dos professores, inclusive, encontrei listas no diário oficial, com o nome dos professores, inclusive o nome da professora Olinda, como uma das professoras que deu início ao curso, trabalhei com uma espécie de dossiê, um grande processo de reformulação do curso de letras na década de 1980, que é a década que eu tenho como foco, uma reformulação que começou em 1983 e se findou em 1987, com a implantação das reformulações do curso, e também entrevista com quatro docentes, quatro docentes que viveram o período de reformulação e quatro docentes pertencentes a áreas diferentes, língua portuguesa, linguística, literatura, que era para a gente ter um olhar dos diferentes campos disciplinares, das diferentes posições assumidas pelos sujeitos. Por que que essa escolha pela década de 80, ao longo de toda essa história de 50 anos de um curso? Por que a escolha pela década de 80? Porque na década de 80 nós estávamos vivendo a questão do novo, nós vivíamos em busca do novo, um novo genuíno, um novo que parecia reconfigurar, parecia trazer coisas novas realmente para a questão do ensino da língua portuguesa. Esse novo era do ponto de vista educacional como um todo, se falava num novo Brasil, numa nova educação, nós vivíamos aí a emergência das teorias críticas na educação, que questionava o papel da escola, que questionava o papel do professor, então em termos educacionais, também em termos políticos e econômicos, a década de 80 é uma década muito fecunda. No campo das ciências de referência para o ensino da língua portuguesa, há uma efervescência muito grande, nós estamos envolvidos discutindo novas concepções de língua, uma nova concepção de linguagem numa perspectiva interacionista, nós estamos discutindo teorias de aprendizagem, então nós temos toda uma efervescência no campo educacional e no campo das ciências de referência que vão impactar de forma muito grande o curso, a reformulação do curso de letras, né? E aí, dentro desse contexto maior, dessa busca pelo novo que a gente vivia na década de 80, eu tento contextualizar aí o curso de letras no Brasil e na UFAC e o ensino da língua portuguesa nesse contexto, né? Então, essa influência dentro dessas diferenças instâncias, né? A universidade, as instâncias superiores à universidade, à escola, buscando fazer essa contextualização dentro dessa década. Como referencial teórico-metodológico, eu trabalhei com referências do campo do currículo, Ivo Gutzon, principalmente Gutzon, Thomas Popkewitz, Tomás Tadeu da Silva, no campo da memória e das entrevistas de depoimentos orais, Legoff, Polak, Alberti, Rauboache, Bose e outros. Quando fui me veredar pelo campo do currículo, então, nós fomos buscar qual seria o melhor conceito, né? Que nós iríamos trabalhar, com o qual nós iríamos trabalhar. E trabalhamos na perspectiva de que as opções, as opções curriculares acadêmicas, elas são construções sociais e históricas, né? Um currículo não é dado, um currículo, ele é construído sócio-historicamente, com a participação dos diversos sujeitos. Dentro da produção dos currículos acadêmicos, há muitos projetos em disputa. Aquele que é dado a conhecer é apenas o projeto que venceu, mas existem disputas, né? Existem processos, relações de poder que estão intrínsecos dentro desse processo que, muitas vezes, eles não são visibilizados pelo documento oficial, mas é natural que as disputas aconteçam. Nós temos, dentro da produção desses currículos, diferentes visões de ensino e de formação a partir dos sujeitos envolvidos na história dos cursos. Então, a gente vai ver que cada professor, a partir das suas visões de ensino, de formação, eles vão dando a sua contribuição nessa construção curricular. Há também interesses políticos e econômicos mais amplos que atravessam essa produção, né? porque a escola também, aliás, a universidade está sujeita a instâncias superiores, né? Que também vão atravessar essa produção curricular. E trabalhamos com a ideia da diferença entre reforma e mudança, né? Nós vamos ver que o fato de reformar não significa que houve mudança. Nós trabalhamos com mudanças e permanências. Não há esse novo genuíno, mas muito do que a gente apresenta como o novo, traz muito do que lhe antecedeu. Então, são mudanças e permanências. No campo da memória, ao trabalhar com a memória dos professores, nós compreendemos que essa memória, ela é uma atualização do passado, né? O sujeito não volta ali para pegar as coisas tal qual como aconteceram, mas ela, essa memória, ela é uma reconstrução a partir das imagens do presente. Então, os professores reconstruíram o vivido na década de 80 a partir dos seus olhares no momento da entrevista, né? Então, é essa reconstrução a partir das imagens do presente, essa representação seletiva do passado, porque a gente lembra de algumas coisas, né? Há uma relação muito interessante entre memória e esquecimento, então, tudo isso foi considerado. E também, como trabalhar com a memória de quatro professores para contar uma história tão grande, tão longa, na perspectiva de que a memória individual, ela é também uma memória coletiva, e o sujeito, quando ele se lembra, ele se lembra de mantendo relações com todos os que estavam à sua volta no momento vivido. Então, ao ouvir esses quatro professores, embora fossem memórias individuais, elas traziam memórias de uma coletividade, elas traziam as memórias do curso de letras envolvendo outras vivências, envolvendo outras experiências de outros sujeitos. Com relação aos depoimentos orais, às entrevistas, nós compreendemos como eventos discursivos complexos, como gêneros discursivos, não como uma ferramenta que me possibilita ir até o entrevistado e coletar a verdade, mas entender que os sentidos são negociados e que essa entrevista é uma produção textual, é o resultado de um diálogo entre entrevistador e entrevistado. Então, tudo que se produz ali são sentidos negociados, depende de quem pergunta, de quem responde, e todas essas questões dialógicas, por isso a gente entende que a entrevista precisa ser compreendida numa perspectiva discursiva. Então, pegando essas fontes documentais, diário oficial, documentos que estavam na universidade, na Diadem, por exemplo, pegando todos esses documentos oficiais, mas também pegando aquilo que não foi publicizado, que é a memória dos professores, nós pensamos em alguns eixos de análise e buscamos entender as relações estabelecidas entre as ciências de referência e a nova proposta do curso, as forças que impulsionaram a reforma, a posição assumida pelo sujeito, as disputas e relações de poder e os olhares sobre o novo. Pegando todo esse aparato documental e também com a contribuição dos sujeitos, das lembranças deles, a gente viu dentro dos documentos que o curso foi criado em 71 através de um decreto estadual, número 421, foi reconhecido em 1975, já com uma reformulação do anexo do regimento geral do curso. Como a professora Olinda apresentou no início da fala dela, o curso oferecia licenciatura dupla, português-inglês ou português-francês. Não havia licenciatura plena em língua portuguesa e respectivas literaturas como a gente tem hoje ou língua estrangeira e respectivas literaturas. Uma coisa muito interessante é a presença da disciplina linguística, o campo da linguística já tomando seu espaço dentro dessas propostas curriculares, já na década de 70, porque no Currículo Nacional do Curso de Letras as disciplinas de linguística começaram a estar presentes a partir de 1963, sendo que os primeiros cursos de letras são de 1930 no Brasil. Então, a gente já começa a ver a linguística entrando no curso, ganhando um pouquinho de espaço, mas ainda a linguística 1 e 2. E depois nós vamos ter toda essa vivência de que a linguística nas suas diferentes áreas e ramificações, ela vai tendo um espaço muito grande dentro do Currículo do Curso de Letras, como a gente vê hoje. Não há grandes alterações na estrutura do curso até a década de 80, que é quando eu começo a fazer algumas observações. Aqui eu acho interessante trazer que nesse parecer de 75, nós tínhamos aí os professores do curso, listados alguns professores do curso, né? Então, a gente tem, inclusive, aí o nome da professora Olinda, Iracira Pérez, Francisco Onofre, Giovanna Ginnelli, com língua latina, Hugo Antunes, língua latina, o João Batista, né? Que é o Batistinha, língua portuguesa 1 e 7. Então, vai dizendo quem eram os professores e as disciplinas para as quais eles estavam habilitados, né? Que eles poderiam ministrar. Então, acho isso uma memória interessante, que são os nomes dos professores. O curso de letras inicia, então, essa reforma em 1983, porque o departamento de letras, na época, ele achou que havia necessidade de mudar, que o curso deveria atingir as expectativas dos alunos e as necessidades educacionais do Acre. Então, aí eu começo a localizar as forças internas da mudança, né? De onde parte essa iniciativa de criar o que se chamou, na época, de um novo curso de letras. Oferecer, se desejava, oferecer uma habilitação única, que era português e literaturas de língua portuguesa, inglês, francês, literaturas de língua francesa, que poderia ser cumprida em oito semestres e com uma maior dedicação à língua estrangeira. E aí a gente tem uma coisa interessante, porque os documentos que eu coletei e também os testemunhos dos professores, eles davam conta de todo o processo, de toda a disputa que havia nesse momento, porque alguns professores não achavam necessidade de uma licenciatura simples, né? Achavam que a licenciatura dupla, ela dava conta, enquanto que os professores de língua estrangeira, eles se ressentiam um pouco do pouco espaço que a língua estrangeira tinha no curso e aí havia necessidade de dar essa hegemonia para a língua estrangeira, que era transformar o curso, né, todo numa licenciatura em inglês ou numa licenciatura em francês. Sem contar também a disputa, as disputas que eu pude observar entre a área de francês e a área de inglês, porque a gente vai ver que até a década de 70, a língua francesa, ela detinha um prestígio maior dentro da sociedade. Mais adiante, a gente vai ver que a língua inglesa, a língua inglesa dentro dessas questões... ...de inglês, né? Não se tinha o prestígio de colas trabalhando... Por exemplo, até a década de 70, a gente tinha colas com o francês, né? Com a língua francesa. Então, o posicionamento do departamento de educação tinha para a universidade, porque o departamento de letras buscava uma autonomia maior para pensar um... ...acriana. As disputas que acontecem em qualquer produção curricular. E quais eram as nossas disputas nesse momento? A língua... O francês e o inglês, pelo motivo que já falei, língua portuguesa e literatura, que é um embate que a gente vê até hoje. ...se profissional é muitas vezes mais escravo. tem até um texto que ela analisa muito essa disputa entre... ...as disputas, como eu falei também, em relação... E o francês até então... Essa negociação, mas foi mantida a licenciatura dupla, e foram criadas as licenciaturas únicas. Outras preocupações que os professores tinham na época, a necessidade de oferecer o espanhol, tendo em vista que o Acre era a zona de fronteira, e também de incluir disciplinas como etno-linguística por conta das comunidades... ... ... ... ... ... começam a querer trazer para o curso essas discussões, a linguística aplicada também. Nós vamos ver... Acho que até hoje também nós não temos essa disciplina, embora fosse um desejo na época para atender... E alguns desses professores, eles já eram egressos do curso. Nesse momento, o... ... ... ... ... seus pertencimentos a determinadas comunidades disciplinares. Então, a graduação em linguística, ele trazia o que estava sendo debatido lá na ciência de referência, a... ... ... ... ... ... ... ... ... Então, ... ... Oi, pessoal, estou ouvindo. Então, nós estamos com um problema aqui de conexão, vou aproveitar e dizer aqui a professora Olinda, os elogios, o agradecimento do professor Henrique, Edilene, professora Rossilene, Gracinete, professora Luísa Alessa, que está conosco nessa live. Muito obrigada, Luísa, obrigada pela oportunidade de ouvir a professora Olinda e de também estar conosco. Então, todos parabenizando essa sua trajetória enquanto professora e gestora e a gente tem algumas questões. A professora Tati está atrapando, não sei se dá para colocar a Olinda enquanto ela retoma. As pessoas, tem como colocar a Olinda aí? As professoras estão interessadas aqui, Olinda. Oi, Olinda, enquanto a Tati volta, por problema de conexão, a Gracinete está perguntando e é uma questão que outras pessoas estão curiosas. Primeira coisa, eu estou querendo saber se você é criana, né? Eu esqueci de perguntar isso. E o pessoal quer saber qual a sua trajetória, né? Pela sua trajetória, quanto professora e gestora, quais os principais desafios para a universidade promover, de fato, uma educação emancipatória? Pergunta da professora Gracinete. Eu sou do Acro, sou de Brasileira, da fronteira com a Bolívia, né? Inclusive, o Emílio dizia que eu era boliviana. E eu nunca gostei, aqui para nós, eu não gostava de boliviano, porque eu morava em Brasileira e os bolivianos desciam luz lá do quartel, desciam para o Rio, mesmo em frente à casa da minha tia, onde eu morava. Porque meu pai morava no Seringal com a minha mãe. Nas férias eu ia para o Seringal, né? De barco, passava uma cachoeira. E essa história eu não me esqueço nunca, né? Porque eu tinha que... Os mosquitos sempre me consumiram. Eu tinha que ir de calça comprida, blusa de manga comprida, né? E às vezes dormia em alguma casa na beira do rio, porque a gente não conseguia chegar. Porque eram canoas pequenas, né? Por isso que eu tenho tanto medo de água. Agora, qual foi a outra pergunta? A pergunta, professora, é quais os principais desafios para a universidade promover uma educação emancipatória? O professor Denis, do francês, nosso coordenador, está dizendo que é muito bom saber mais sobre o curso, né? Olha, eu já pensei nisso há muito tempo, não consigo ter respostas mais ou menos concretas. Mas eu acho que, desde que haja esforço coletivo, porque não adianta um ou dois professores terem esse esforço, por se dedicarem para que a coisa caminhe, mas eu acho também que a formação dos professores, né? Tudo que for colocado pelos professores servirá também como motivação para essa emancipação. E nós estamos vivendo um momento muito difícil, por exemplo, na literatura, né? Até, aliás, anos atrás já estavam discutindo sobre a morte da literatura. E a lei da Perrone Moisés, ela sempre defendeu, e alguns, Blanchot e outras pessoas também, acham que é impossível que a literatura morra, na medida em que existem pessoas que querem ler e querem apreciar e se dedicar à literatura. E que também as bibliotecas não fecharão. E as bibliotecas não fechando, com certeza, é impossível que a literatura desapareça ou a obra artística, de um modo geral, né? Professora, tem muitas perguntas para a senhora, claro, né? Nós queremos saber, a Rosilene, por exemplo, está dizendo qual foi o maior desafio nessa sua caminhada, profissional no curso de letras. Eu acho que ela não deve, não, ela chegou à reitora, vou lá me responder. O que a senhora recomenda aos atuais licencianos e professores do curso de letras da UFAC, professora? Essa, a Rosilene está cutucando aí, hein? É, eu só me recomendo fazer o que eu fiz, porque eu me dediquei demais à UFAC e esqueci um pouco a família. E quando a gente vê, a gente já perdeu muito tempo por isso, né? Eu acho que a gente tem que dosar o nosso tempo e saber fazer o nosso trabalho com dedicação, com esforço. Mas não me esquecer a família, a família é muito importante. E quando o Emílio morreu, eu fiquei realmente com remorso, porque eu pensava muito nisso. E muitas vezes ele me chamava para alguns eventos e eu estava ocupada corrigindo prova, planejando aula, etc. E deixei de viver muitas coisas. Eu acho que é importante que a gente tenha um equilíbrio. Eu acho que eu tive um desequilíbrio nesse espaço e não recomendo a ninguém. Eu vou confortar o seu coração em dizer que nós perdemos muitas coisas. Momentos com a família, momentos com nossos amados. Eu, no meu caso, o marido me largou, professora, mas eu estou firme aqui. Arrumei outro marido, depois largou de novo. Mas nós temos essa missão e realmente um professor dedicado perde muitos momentos. Mas nós somos muito admirados pelos nossos filhos, pela nossa família. Então, não se sinta mal, não. Cada um tem uma história, é só história. Todo mundo elogiando, mandando beijo. O Denis quer, professor. O Denis é o nosso coordenador do francês hoje. Dizendo que será que é possível, deixa eu ver aqui, Denis. É possível, sim, Denis, ter acesso às produções dos discentes que fizeram as especializações de letras que a senhora mencionou. E eu achei linda essa ideia da professora, que ela falou das folhas. Não, 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 não tem aqui. Folha literária, é? Folha literária, os artigos. Nossa, gente, você achou de bola. Nós temos que voltar realmente a fazer essa produção. A senhora entendeu a pergunta do Denis? É possível ter acesso a essas produções? Olha, com certeza, não é? Porque essas produções são produções novas. É evidente que não foram publicados todos os trabalhos. Porque alguns trabalhos foram orientados pela Margareth, outros pela Simone. E eu me preocupei em publicar aqueles trabalhos que eu pedi até para uma amiga minha dar uma lida, né? Isso não são trabalhos, assim, tão profundos, mas são trabalhos que podem motivar outros trabalhos mais profundos. E são pessoas que a gente teve, assim, um relacionamento de amizade, porque às vezes iam para casa, porque não conseguiu começar a escrever o trabalho. E eu acho que isso é muito bom, porque você ajuda as pessoas. E a minha intenção, quando eu vim para o Acre e comecei a trabalhar, eu queria que meus alunos não tivessem as dificuldades que eu tive quando eu saí do Acre para o Rio de Janeiro para fazer graduação. Eu tive também, eu estudava dia e noite para suprir as carências que eu tinha aqui. Porque, embora eu considere que o meu curso é fundamental e o meu curso médio, eu fiz científico e fiz... Ao mesmo tempo, eu fazia científico e escola normal. E eu era boa em matemática. E fui para Letras, porque eu comecei a gostar do curso, no vestibular, que eu fiz o curso de vestibular, de latinha, etc. E comecei a gostar e abandonei a matemática. Eu ia fazer matemática, porque eu era boa em matemática, física e química. Porque eu tinha sido assistente do professor Aligeli no Colégio Acreano. Ele me deixava nos cursos mais menores para dar aula, quando ele não podia ir, para dar aula de matemática. E aí, mudei para português. Só que eu acho que português, a matemática me ajudou muito a entender e me aprofundar em português, principalmente em literatura. Bem... Ok, professora. A senhora vai ficar aí, porque nós vamos voltar com a tarde. e ainda tem aceito para falar um pouquinho. Nós temos perguntas, mas nós temos tempo, está bom? Muito obrigada. A Tati já conseguiu entrar aí agora? Aí, Tati. Oi, Tati, bem-vinda. Oi, gente, desculpa. Eu acho que esse tempinho de chuva, vocês sabem como é que é aqui no Acre, não é? Então, esse ventinho. E aí, eu caí, não percebi, fiquei falando. Eu encerrei a minha apresentação sem saber que estava... Eu acho que estava já no finalzinho ali. Pode voltar ali. Está bom. Eu vou falar aqui rapidamente, só para fechar, está bom? Acho que nem vou colocar mais um slide, porque parece que pesa um pouquinho. Então, eu vou só terminar aqui, onde eu parei, rapidinho. Bom, acho que eu estava falando das mudanças que ocorreram após, então, essa reformulação, que acontece uma estabilidade da licenciatura dupla, tanto em francês quanto em inglês. Elas são mantidas, mas assegura-se o aumento da carga horária para garantir o espaço da língua estrangeira. Em contrapartida, são criadas as licenciaturas únicas, português, inglês e francês. Então, essa foi a saída encontrada nesse embate. Outras preocupações foram oferecer espanhol, tendo em vista seu Acre, zona de fronteira, e incluir disciplinas como etnolinguística para atender as comunidades indígenas, a sociolinguística, a psicolinguística e a linguística aplicada. Então, a gente tem aí, nesse momento da década de 80, a chegada de áreas específicas da linguística, que estavam em crescimento no contexto maior, em discussão no país, e os professores da época já tinham essa preocupação em trazer para o curso essas disciplinas, até por conta do pertencimento deles às determinadas comunidades disciplinares. Então, os professores estavam no momento de saída, nessa época, para a pós-graduação, e eles retornavam trazendo o que era o novo na época, trazendo o que se tinha de maior discussão dentro do campo do ensino da língua portuguesa, dentro das ciências de referência. E a gente vai ver que essas disciplinas sociolinguísticas, essas áreas, de algum modo, sociolinguística, psicolinguística, linguística aplicada, acabam tendo espaço aí ao longo da história, ganhando seus espaços, construindo seus territórios dentro do curso de letras. No que se refere ao quadro docente, o departamento de letras, ele tinha 28 professores na década de 80, final da década de 80, alguns deles eram egressos do curso. E, como eu falei, o curso vivia esse momento de saída, os professores saindo para a pós-graduação, se qualificando, trazendo o que era para eles, naquele momento, considerado novo. Rapidinho, para fechar aqui, em relação às análises dos dados, a gente percebe que a relação que a reforma curricular tem com as ciências de referência na época é muito forte, porque todas as discussões que estavam acontecendo no campo do ensino da língua portuguesa, com relação às teorias de aprendizagem, uma nova concepção de língua, de linguagem, que se defendia naquela época, tudo isso vai trazer desdobramentos para a reforma curricular do curso. Nós temos uma influência muito grande da linguística, que chega nessa época, impactando muito grande, muito fortemente, o curso de letras no Brasil, de forma geral. Em relação à posição que os professores assumem, eles se colocam como protagonistas da reforma. E, embora a gente tenha forças externas, a instituição impulsionando essa reforma, mas a gente tem o protagonismo dos professores, as forças internas e pessoais, as missões, as crenças, os projetos individuais, isso estava muito forte na reformulação do curso. As disputas em relação de poder, como eu já falei um pouquinho antes, nós tínhamos aí uma imposição vertical, que é o currículo mínimo imposto pelo Conselho Federal de Educação, como uma forma de controle e regulação, é claro, dos cursos, como é até hoje, a gente precisa seguir as resoluções, as disputas internas ao curso de letras, como eu falei para vocês, e a tendência ao apagamento dessas disputas, que a gente vê no documento, porque os documentos oficiais, eles trazem o projeto que venceu, eles registram o projeto que venceu. Os que foram subalternizados, as tensões, elas não aparecem nesses documentos oficiais, mas nas falas sim, e as falas são de uma riqueza muito grande, porque a gente consegue perceber todas as forças envolvidas nesse momento de reformulação. Forças pessoais, ciências de referência, tudo aí muito presente. Em relação ao olhar sobre o novo, os professores depositam uma esperança muito grande nessa reformulação, porque se vê como uma grande reforma, e como um momento de se criar um novo curso de letras. E realmente é um momento diferente para o curso, um momento importante para o curso, porque são criadas as novas licenciaturas, são criadas, são trazidas para o curso, para o currículo, outras disciplinas, que são disciplinas mais recentes. Então, os professores falam, os documentos falam um pouco desse novo curso de letras. Mas, como a gente trabalha nessa perspectiva do currículo, toda reforma, ela produz mudanças, algumas mudanças, mas ela também produz muitas permanências. Então, algumas coisas são novas, mas outras permanecem. Em relação, só para fechar as considerações finais, o currículo é produzido e negociado em diversas esferas, como a gente viu, tanto externas à instituição quanto internas, mas a gente destaca aí as forças internas e pessoais, o protagonismo assumido pelo docente, e a questão do pertencimento a uma determinada comunidade disciplinar. Então, o fato de pertencer a uma comunidade disciplinar, de fazer uma especialização dentro desse campo, fazia com que o professor assumisse uma determinada posição que era dentro desse pertencimento. Então, o discurso também do novo é algo sobre o qual se deposita uma esperança, e eu fecho dizendo que a década de 80, ela marca profundamente a história do curso de letras da UFAC, porque é um momento em que ele começa a ter alguns contornos para se assemelhar mais ou menos às propostas que a gente tem hoje. E eu agradeço, então, foi desculpa aí por esse atropelo do final, mas a internet não colaborou muito, e eu estou aqui à disposição. Obrigada pela atenção de todos. Muito bem, Tati, foi tudo bem. Nós vamos para as perguntas no final, que agora eu vou chamar a nossa querida e última palestrante, a professora doutora, deixa eu achar aqui, Seildi da Silva Pereira. Eu tenho uma historinha da Seildi aqui, e ela ingressou no curso de letras em 1995. O primeiro contato com a docência dela foi como monitora da disciplina de linguística I, adivinha, ministrada pelo saudoso professor doutor Vicente Serqueira, do qual nós lembramos e do qual também nós fazemos a nossa homenagem, que foi, ela diz, o grande influenciador dela na área da linguística. De 97 a 98, ela integrou a equipe de bolsistas do CNPq, lá naquele Centro de Estudo de Eletrológico do Acre, o SEDAC, coordenado pela professora doutora Luísa Galvão Lessa. Obteve o título de licenciatura plena em letras portuguesas em 98, e em 99 teve o título de especialista em língua portuguesa numa parceria da UFAC com a UERJ. Ela também foi professora substituta do Núcleo de Interiorização por quase oito anos, atuando no curso de letras, de pedagogia, e também fez parte daquela antiga equipe de corretores da redação na COPEV, até meados de 2008. Ela foi substituta também por quatro anos na área de letras, e ela, em 2011, obteve o grau de mestre em linguagem de identidade pela UFAC, e depois, em 2010, foi efetivada como professora da UFAC, atuando na área de língua portuguesa, estudos do letramento e linguística. E, recentemente, em 2019, ela obteve o título de doutora em estudos linguísticos pela Universidade Estadual Paulista, UNESP, e, atualmente, ela é vice-líder do projeto Descrição das Línguas Faladas na Amazônia, que ainda está em fase inicial. O título da palestra da professora Seyudes é Mudanças e Perspectivas sobre a Leitura dos 50 anos do curso de letras da UFAC. Com você, Seyudes, bem-vinda! Boa tarde! Boa tarde a todos! Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a coordenação do curso de letras pelo convite, em especial à professora Aline Suellen, também sua egressa do curso de letras português da UFAC, como a Marcia Verônica falou, e já bastante emocionada com os relatos da professora Linda Batista e com a fala inicial do vídeo sobre o curso de letras pelo professor Henrique. Também me sinto parte da história do curso de letras. O curso de letras, na verdade, mudou a trajetória... Desculpa. Deixa eu conter um pouco aqui a emoção. Na verdade, o curso de letras tem um profundo respeito e admiração por todos os professores, porque, desde 1995, o curso de letras mudou a minha trajetória de vida. Como aluna egressa e, hoje, professora da casa, me sinto muito honrada de ter participado da história desse curso nesses 50 anos. Tenho profunda admiração, saudades e respeito pelo professor Vicente Curice Riqueira, saudoso professor. Muito respeito e admiração pela professora Linda Batista, nossa eterna professora de literatura. Muita gratidão pelo professor Henrique Silvestre Soares por todas as oportunidades que têm me dado no decorrer de toda a minha trajetória. Me convidando para participar das correções, de redações, me inserindo na docência da forma como se podia fazer a época. Então, como filha de seringueiro, filha de pais analfabetos, eu me sinto honrada em fazer parte dessa trajetória do curso de letras. A fala de hoje, ela faz parte de um projeto maior, que foi a tese de doutoramento que eu defendi em 2019. Então, o que eu vou apresentar agora é um pequeno recorte das análises que eu fiz de planos de cursos da UFAC. Eu vou projetar, então, aqui a vocês. É um minutinho só. Eu peço já para... Já vou adiantando e pedindo desculpas a todos pelo excesso de slides. Depois do coronavírus, a minha memória ficou um pouco afetada. Vocês me perdoem. Já estão vendo aí, gente? Já está aparecendo aí na tela de vocês? Deixa eu olhar aqui para saber. Compartilhar. Já? Então... Ok, então. Se já está tudo ok. Como eu estava dizendo, perdão pelo excesso de slides, eu, sinceramente, não teria como lembrar de tudo que foi feito. Na verdade, um pequeno recorte que eu vou fazer da análise da tese de doutoramento defendida em 2019. O título da fala de hoje é Mudanças e perspectivas sobre leitura nos 50 anos do curso de letras da UFAC. Qual é o objetivo? O objetivo não é fazer uma análise exaustiva. O objetivo não é privilegiar uma ou outra teoria em relação ao ensino de leitura. O objetivo é rememorar como as noções de leitura são e foram discursivizadas nos planos de curso de letras portugueses que compreendem o final da década de 70 até o ano de 2018. Esse é o recorte da pesquisa que eu fiz no doutorado. E aqui, para vocês, eu vou trazer uma pequena parte. A pergunta de inquietação que moveu para fazer essa pesquisa foi a seguinte. Em que medida houve deslocamentos nos discursos sobre leitura nos planos de curso de letras portugueses da UFAC? Então, é uma pergunta que inquietou e me impulsionou a fazer essa pesquisa. Os documentos, agrupamento e seleção. Como esses documentos foram selecionados? Primeiro, eles foram selecionados porque eles noteiam as disciplinas do curso de letras portugueses da UFAC, contém o planejamento de ensino e também atendem as exigências do Ministério da Educação, do MEC, no que diz respeito à sua elaboração. O material coletado pertence ao acervo da instituição e foram consideradas para análise apenas aqueles documentos que, de alguma forma, topicalizavam o tema leitura. Então, o documento, ele tinha que contemplar de alguma forma o tema leitura para poder fazer parte do acervo de minha análise. Esses documentos têm uma exceção, essa topicalização do tema leitura teve uma exceção, que foram os documentos coletados da década de 70 e 80. Não foram localizados, acredito que, até porque não tinha à época, disciplinas específicas para leitura ou leitura escrita ou produção de texto. Não foram localizados, portanto, e eu cheguei à conclusão de que talvez a questão fosse essa, não ter um plano separado ainda para tratar apenas da questão da leitura. Grande parte desse acervo da instituição foi perdida, sendo possível a coleta de apenas 17 planos de nosso interesse. Então, planos de custos que topicalizavam leitura, apenas 17 planos foram coletados. E todos eles eu analisei porque já foi difícil coletar, então, achei por bem analisar todos esses planos. Os documentos da instituição, eles autorizam o professor a dizer determinado discurso e não outro. Há um assujeitamento na medida em que um discurso, ele é legítimo e outro não. Isso ocorre nos documentos. Eles legitimam o curso de letras, eles representam o curso de letras, porque são documentos oficiais da instituição. Existe uma ordem, portanto, a ser seguida e outra não. O que eu quero dizer com isso é que são escolhas que nós fazemos que nos levam a entender a engrenagem discursiva nesses documentos. Qual foi o percurso analítico adotado? o método indiciário, o método interpretativo, analítico, que também faz parte de um aparato teórico maior que é a análise do discurso de linha pechetiana. Então, para resumir o percurso analítico, eu uso dois textos, um texto do professor Manuel Correia e um texto da professora Leda Tifune. O primeiro diz que a observação das práticas discursivas registradas nos documentos deve permitir reconhecer, por exemplo, a trama, ainda que não exaustiva, das relações intergenéricas na composição do texto e na história de sua produção. Então, a análise, por mais que não seja exaustiva, ela indicia os discursos por trás da materialização desse dizer. que, no meu caso, são os planos de curso. A Leda Tifune, a respeito de escrever, a respeito de analisar, a respeito de dizer, ela salienta o seguinte, começar a dizer nunca é tarefa simples e começar a escrever, então, torna-se trabalho árduo e duplamente complexo. No primeiro caso, porque estamos aprisionados pela ilusão da completude. No segundo, porque estamos aprisionados à ilusão da linearidade do pensamento, a transparência do dizer. Quando nós escrevemos, quando nós analisamos, nós estamos, de certa forma, iludidos com uma ou outra questão. Primeiro, achando que o que a gente está dizendo segue uma certa linearidade de pensamento e, segundo, talvez com a ilusão de que estamos sendo transparentes ao dizer o que vamos dizer. De fato, é uma tarefa muito complicada. O método, portanto, como eu falei, é o método interpretativo, indiciário, analítico, que se faz, portanto, na opacidade da linguagem e não na linearidade do dizer. Então, resumindo, o que eu vou dizer faz parte de uma compreensão leitora um efeito de sentido a partir da leitura desses documentos. Primeiramente, o curso, ele passou por três grandes reformulações. A professora Tatiane já falou da mudança da grade curricular na década de 80. Então, essa mudança, ela teve início em 1987 e perdurou até 2006. depois, em 2007 até 2018, é esse o nosso recorte, foi aí que nós paramos as análises. E tem também uma terceira reformulação, que é essa de 2019 até os dias atuais. É essa que nós estamos ainda, aliás, que nós iniciamos em 2019 e é a nossa grade atual. a outra também ainda está em vigor, porque temos turmas ainda pertencentes a essa grade antiga. As mudanças no percurso da leitura, no curso de letras, elas têm a ver com uma história de meios séculos do curso, desde a sua criação em 1970. Além de atender às exigências do MEC, cada alteração na grade curricular representa, portanto, a inserção de novas discussões em torno dos estudos da linguagem, dos novos rumos da linguística e da literatura. O contexto de produção. Para falar do contexto de produção das décadas de 70 e 80, eu uso um fragmento de citação da professora Tatiane Castro, que acabou de apresentar, em que ela diz o seguinte, numa perspectiva macroanalítica da educação, as décadas de 1970 e 1980, caracterizam-se pelo discurso do novo, como a professora já salientou em sua fala anterior, a década de 70 é especialmente marcada pela teoria do capital humano, apresentada como uma teoria do desenvolvimento econômico. E, para alavancar esse desenvolvimento, houve um investimento no sistema educacional direcionado aos sujeitos, no sentido de introduzir no ensino a lógica do mercado e do setor produtivo, buscando gerar crescimento econômico, desenvolvimento global e mobilidade social. É nesse período, portanto, que é publicada a Lei 5.692, barra 71, que introduz, entre outras questões, a centralização da questão da profissionalização no ensino médio. Eu achei essa citação interessante porque, no primeiro plano de curso que eu analisei de a olho nu, eu já percebi essa relação que a professora Tatiane faz, essa consideração que a professora Tatiane faz ao longo de sua tese sobre a década de 80. Então, veja, o primeiro plano de curso, ele já nos dá a ideia de capacitar a ideia de eficiente desempenho, do uso correto do idioma nacional, da eficiência que o curso visa desempenhar, da capacidade comunicativa no uso do idioma nacional. Veja que a ideia nacionalista está bem presente, o ideal nacionalista, a ideia de dominação do próprio idioma não é, por exemplo, a ideia de comunicação e expressão muito presente ainda no plano final da década de 70 e meados da década de 80. Então, esse, na verdade, o que a professora considera ser, de fato, a gente encontra no plano de curso. nós vamos ver um plano de curso, por exemplo, o plano de curso de língua portuguesa 1 de 1979 no item objetivos. O que que se objetiva, então, lá no final da década de 70 para o ensino da língua portuguesa para alunos de, portanto, de primeiro período? Capacitar o aluno para o eficiente desempenho profissional no ramo de sua escolha, empregando corretamente o idioma nacional na comunicação e expressão, quer escrita, quer oral. Desenvolver no aluno, também são objetivos, né, do plano de curso de língua portuguesa de 1981. Os grifos aí são todos meus. Desenvolver no aluno o interesse pela língua portuguesa como veículo de codificação, transmissão de cultura e instrumento para a realização profissional em qualquer ramo de atividade, habilitando no correto emprego do idioma pátrio, proporcionando-lhes oportunidades de crescimento pela prática e teoria da comunicação oral e escrita. No pleno exercício das estruturas sintáticas, vejam aqui, basicamente, as expressões eficientes desempenho, crescimento profissional, emprego do idioma pátrio se repete no plano de 1981. Como eu tinha dito anteriormente, a ideia de capacitação, a ideia de eficiência e desempenho, a ideia de qualificação para o mercado de trabalho é um ideal à época. Era o discurso presente na época. Esse ideal nacionalista também, lembrando que essa época é marcada pelo período de ditadura militar, portanto, esse discurso nacionalista era, de fato, bem presente e no plano de curso não foi diferente. Encontramos nessa materialidade linguística esses verbos, essas expressões que, de fato, demonstram o ideal. como o foco, como fica a leitura em específico nessas décadas, resumidamente, com foco na escrita e na gramática normativa, de fato, o foco era a escrita, o emprego correto do idioma nacional, a gramática normativa. Esse era o discurso vigente. que os planos de curso, na verdade, sugerem, indiciam. O modelo de habilidade de estudo, presente também nesses documentos, concebia que habilidades individuais e cognitivas concentradas em aspectos superficiais da língua, por exemplo, conhecimento de técnicas de leitura, escrita, gramática, de fato, pudessem ser transferidos de um contexto para outro sem qualquer problema. Isso por quê? nas décadas de 70, nas décadas de 80, haviam estudos que fazem menção à teoria da grande divisa, mencionando, por exemplo, a dicotomização, fala, escrita, reduzindo, portanto, a fala a um lugar pré-lógico e racional. Então, a ideia de qualificar para o emprego correto do idioma pátrio tinha bem a ver com esses estudos da década de 70 e 80. Autores, por exemplo, como Walterong, Wood, Olson, tinham em seus trabalhos a ideia de que a lógica só se dava mediante o processo de escolarização. Até então, você tinha uma fase pré-lógica, um tanto quanto irracional. Evidentemente que esses estudos, posteriormente, eles foram desconstruídos com outras teorias que nós vamos falar posteriormente. Mas, enfim, esse era o discurso vigente à época. Daí a necessidade dessa realização e capacitação do indivíduo habilitando não só para o idioma, para o emprego correto do idioma, mas proporcionando-lhes oportunidade de crescimento. Então, essa preocupação que a professora Tatiane fala aqui do mercado de trabalho, desenvolvimento econômico, veja que a professora, quando faz a citação, ela se refere ao ensino médio. Mas nós estamos aqui no curso de letras na década de 80 e o discurso é o mesmo. Então, se nós pararmos para pensar que o aluno já está num curso de letras, ele já escolheu uma profissão, mas o discurso continua. O mesmo aqui a profissionalização do ensino médio, é o mesmo discurso que a gente vê presente no plano de curso. a gente vê que, de fato, era o que fazia parte da época em que esses planos foram feitos. Era a forma como se pensava de fato. Enfim, mas, e a leitura? Especificamente a leitura. Como era tratada a leitura nos planos de curso da década de 70, meados de 70, meados de 80, que foi o nosso recorte e também foram os planos que nós encontramos para analisar. No plano de curso de língua portuguesa 1, de 1979, ainda, na parte dos objetivos, nós temos na unidade 1 a proposta de um aluno deverá ser capaz de ler pronunciando e escrevendo corretamente as palavras. Esse é um dos objetivos do plano. Veja que interessante. Então, casa, com o contexto histórico, com o momento, com o contexto de produção desse discurso, de a ideia de capacitação para o efetivo uso do idioma nacional. No exemplo 2, nós trazemos a aula número 1, intitulada Leitura, e o plano apresenta esse grifo aí, não é meu, ele estava, de fato, no plano de curso, o professor coloca aula 1, leitura, é o componente, o conteúdo, e, entre aspas, se coloca observando-se as pausas e entonações. Sabatina, feita pelo professor, sobre os casos de pontuação que queira trabalhar oralmente ou com alguns alunos, além do próprio leitor. A interpretação de texto, na parte de leitura, interpretação, teste, comentário final, domínio do vocabulário, domínio gramatical, ortografia, acentuação. Então, veja que a leitura, ela é mencionada, começa a ser mencionada, dando-se ênfase para a leitura oralizada, a fluência na leitura sendo invocada por plano. Na aula número 2, o plano apresenta a apresentação do resultado da sondagem, o ato da comunicação e os aspectos diferenciais da fala e da escrita, e aí a gente traz a menção que eu falei ainda há pouco, dos estudos do ONG, do GUD, do Olson, sobre a grande divisa, que é a dicotomização língua-fala. Então, o ato da comunicação e os aspectos diferenciais da fala e da escrita. Emitir e receber versos, compreensão e produção verbal. Assumo, vocabulário e gramática para a transmissão, contar oral, escrever. Exercício, leitura do texto, aprender a escrever e aprender a pensar. Quando a gente vê essa citação, eu volto aqui e chamo a atenção de vocês mais uma vez para os estudos das décadas de 70 e 80 sobre o raciocínio lógico. Discursos que levam a oralização a um status inferior, portanto, pré-lógico. A partir, então, da escrita é que o raciocínio passa a ser de fato lógico. E a gente vê aqui no plano de curso aprender a escrever e aprender a pensar. Combina, então, com os estudos aqui das décadas de 70 e 80. Exemplo 3. Nos objetivos, o documento apresenta. Ao término do período, o aluno deverá ser capaz de ter habilidade de leitura, desenvolver a capacidade de raciocínio e de associação de ideias e comunicar-se mais precisa e eficazmente dentro do grupo social. Esse plano é de 1983. Como era pensada, portanto, à leitura. Dentro de um paradigma positivista, a percepção das letras, das palavras escritas, num nível pouco mais na superfície da materialidade linguística. Dando lugar, portanto, depois, em décadas posteriores, esse discurso dá lugar ao paradigma qualitativo, fruto das teorizações das décadas de 70 e 80. O que a gente percebe aí é que já haviam estudos nessas mesmas décadas, 70 e 80, que desmistificavam, de alguma forma, a ideia de que o raciocínio lógico estava, de fato, associado apenas ao processo de escolarização, aprendizado da escrita, por exemplo. mas essas ciências passam a contribuir em épocas posteriores, não exatamente nessa época. As ciências cognitivas, por exemplo, passam a contribuir com a compreensão do texto, levando em conta a memória, percepção, capacidade de pensamento de um ser que é inteligente e imprevisível. Mas isso nós vamos ver já na década de 90, nos planos de curso, não nesse momento. Nesse momento ainda prevalece a ideia do raciocínio lógico associado intrinsecamente à escrita, ao processo de aquisição de escrita, portanto, ao processo de escolarização. O encantamento dos linguistas com as teorias cognitivas em período posterior levou a várias pesquisas, por exemplo, sobre as dimensões cognitivas da leitura, que serviriam de subsídio para a formação de professores, conforme nos diz a professora Angela Kleima, na apresentação de um livro dela sobre aspectos cognitivos da leitura. Posteriormente, teorias interacionistas, sociointeracionistas, sociocognitivistas tiveram um grande impacto no ensino de leitura, mas só posteriormente. Nos planos de curso das décadas de 90, nós vamos ver que há necessidade de se separar a língua portuguesa, ensino de gramática, de ensino de leitura e produção textual. Já há uma preocupação maior em relação a isso. Portanto, os planos de curso da década de 90, por exemplo, foram regidos por um ementário que surgiu de uma reforma, da reforma curricular de 87, já citada pela professora Tatiana. Veja que, enquanto ela falava, eu observava o plano das décadas de 70 e 80 e eles ainda tinham resquícios de teorias anteriores. Então, essa mudança, esse novo, de fato, ele se efetiva como um turbilhão, digamos assim, nas décadas de 90, mais precisamente. Então, a década de 90. O ensino superior nos anos 90 teve como uma das finalidades essenciais a realizar. Primeiro, adaptar-se à evolução da ciência, conforme já falei. Segundo, até o final dos anos 90, o ensino superior no geral, após um longo período de estagnação, deu mostras de que estava recuperando sua capacidade de crescimento. E aí, esse é um dado que eu retiro de um texto do Martins que fala especificamente sobre o boom da década de 90 nos cursos de letras em nível de Brasil. Ao FAQ, vamos ao plano, à amostra da década de 90. Inclusive, na década de 90, foi muito difícil para coletar material da década de 90. mesmo entrando em contato com alguns ex-professores, com alguns ex-colegas, eu não tive acesso a quase nenhum plano da década de 90, mas sim dois, que são os que eu analiso na tese. Mas, enfim, já dá para ter uma amostra do que foi a década de 90. O paradigma positivismo, na percepção das letras, das palavras, escritas, no nível superficial, conforme falei anteriormente, dá lugar, portanto, ao paradigma qualitativo fruto das teorizações 70 e 80 no campo das ciências, sobretudo das ciências linguísticas. Quando as ciências cognitivas passam a contribuir com a compreensão do texto, levando-se em conta a memória, a percepção, a capacidade de pensamento, o encantamento, como eu já falei, dos linguistas, vão dar uma série de contribuições em pesquisas, em formação de professores, nesse sentido, tramitando para esse sentido. E aí, eu falo da minha experiência no curso de letras na década de 90, foi a década que eu me formei, de fato, as teorias cognitivistas eram bastante invocadas para se falar de leitura e de escrita no curso de letras. Eu lembro ainda dos professores, das teorizações, dos planos de curso, dos textos. Além dessa enorme contribuição das ciências cognitivas para o ensino de leitura, também as teorias interacionistas, socio-interacionistas, socio-cognitivistas, tiveram um grande impacto no ensino de leitura. O plano de curso de 90 foi regido, portanto, dessa reforma curricular de 1987, como eu já falei. Trata-se, portanto, da disciplina intitulada Leitura e Produção Textual, que esteve em vigor até o ano de 2006. Comunicação oral e escrita, níveis de linguagem, o plano traz logo na emenda, prática de leitura, compreensão e interpretação de texto, estrutura e produção de parágrafo, redação criativa. Até pouco tempo atrás, a cimenta ainda era, ainda estava em vigor. Como objetivo, nós temos aí, posto no documento, a ideia de capacidade comunicativa dos alunos através da prática de leitura, produção de textos orais e escritos, de modo a torná-los conscientes dos mecanismos que regem a atividade linguística de construção de texto. Bem como da mobilização de recursos expressivos adequados a cada situação de interação comunicativa a que são esportes diariamente. Veja que o plano, ele vai falar, vai fazer menção ao modelo de capacidade, a habilidade, prática de leitura, faz menção já ao processo de interação, a compreensão da gramática, e aí nós já temos a ideia de pensar o conceito de língua para falar, por exemplo, de texto, em tipos de ensino de língua, linguagem, língua, texto, a língua falada, língua escrita, voltam a ser retomadas, faz-se menção à teoria do texto, à linguística textual, que nessa, na década de 90, foi bastante invocada para falar dos aspectos de textualidade, aspectos pragmáticos da textualidade, são, de fato, presentes nesse plano de curso da década de 90. Fala-se, portanto, de processo de interação, veja que entra aí um novo paradigma epistemológico. Professora, você ia, sem querer, interrompê-la, só vai estar no final, quase, tem quantos minutos ainda? Dois ou três, no máximo, tá bom? Tá bom. Para a gente entrar para a discussão, tá? Obrigado. Ok, então, é isso. Nos anos, então, para encerrar, nos anos 2000, nós temos, então, a expansão do ensino superior, foi mencionada também pela professora Olinda, sobretudo na região norte, né? No curso de letras, como exemplo, nós temos o núcleo de interiorização, né? E, em relação ao quadro epistemológico, às disciplinas, o que se viu nos planos de curso, de fato, nós temos algumas teorias em voga. Por exemplo, o sociocognitivismo, o sociointeracionismo, a teoria dos gêneros, que perpassa outras teorias, os estudos do letramento, algumas vertentes, por exemplo, a etnográfica, discursiva, discursiva-inunciativa, os multiletramentos, muito em voga hoje também, a linguística de texto que esteve presente desde a década de 90, o interacionismo sócio-discursivo, os estudos do gênero, o modelo de aculturação de gêneros ainda invocado, o modelo de habilidades, competência, o modelo de habilidade de estudo, as teorias do discurso, as teorias enunciativas discursivas estão presentes nos planos mais atuais de língua portuguesa. Portanto, aí eu mostro os exemplos de como esses termos são retomados nos documentos, mas, para finalizar, o que é que mudamos? Há também a contribuição da literatura, disciplina, literatura e leitura, que vem também tratar do letramento literário, a literatura sempre foi grande parceira quando o assunto é leitura, e até hoje essa área ajuda e auxilia o curso quando o assunto é leitura. Em síntese, o que os documentos de fato vão indicar em termos de mudanças de perspectiva? Os documentos sofreram significativos deslocamentos no decorrer das décadas, sobretudo, para se pensar o conceito de leitura, texto, leitor. São diversas teorias e em cada uma dessas teorias você pensa de forma diferente o que é leitura, o que é texto, o que é leitor. Isso também tem a ver com a concepção que se tem de linguagem. O curso de letras tem seguido o boom dos avanços nos estudos da linguagem, levando em conta, em certa medida, variadas práticas leitoras. As amostras analisadas de 2015 a 2018 apontam portanto, para um deslocamento em relação à concepção de leitura vista a partir de uma noção mais abrangente de linguagem por conseguinte de práticas leitoras. Os efeitos de sentido que recorrem dessas práticas na universidade são resultados não só desses deslocamentos na base teórica e epistemológica da grade curricular do curso, mas também de todos os discursos sobre leitura nas várias instâncias sociais. Portanto, houve sim deslocamentos consideráveis. Hoje nós vivemos diversas teorias que englobam leitura e vale ressaltar que a grande mudança que emerge desses documentos diz em respeito, primeiro, a separação de conteúdos de gramática de conteúdos de leitura e produção, disciplinas específicas para tratar de ambas. Dessa forma, tivemos uma mudança de foco que é do foco da gramática passa-se ao foco no texto, a mudança de paradigma teórico e epistemológico da gramática à linguística de texto, à teoria dos gêneros, aos estudos dos letramentos, às teorias discursivas, enfim, às teorias em vigor hoje. no campo geral do curso de letras e na UFAC não é diferente. Então, era isso. Desculpa aí pela tomada de... Parabéns, parabéns. Pena que a gente tem pouco tempo e esse tempo de chuva atrapalhou um pouco, mas, querida professora Seild, que satisfação. Estão dizendo aqui que a Seild é top, que a Seild é show e que a sua emoção é também a nossa emoção. Bom demais vai ser... Bom demais vai ser te escutar sobre a leitura e nossos planos de curso. Mas eu vou voltar à pergunta para a professora Tatiane, depois passo uma aqui para a Seild e encerro ali com a vinda da professora Olinda, tá? Então, para a Tati, uma pergunta da Gracinete, todo mundo está muito satisfeito com vocês três, né? Estão aqui brilhando. Então, obrigado pela palestra consistente, didática, né? Tati, a Gracinete, quer saber, esse recorte apresentado da sua pesquisa revela que a memória individual é realmente coletiva e a discussão sobre o currículo é sempre uma arena de lutas. Aí ela tem uma pergunta aqui, assim, a seu ver, na atualidade, com as transformações sócio-histórico-cultural pela qual passamos, você pode ressignificar a organização curricular de modo a atender uma constante mudança, inclusive pensando que estamos em tempo de educação ubíqua, uma educação mais global, essa educação que está em todos os lugares ao mesmo tempo, é nesse sentido, né, Gracie? Bom, eu acredito que a primeira compreensão que a gente tem que ter, quando pensa nessa produção curricular, é que os conhecimentos corporificados pelo currículo, eles não são fixos, imutáveis, né, então eles estão constantemente sujeitos a mudanças e essas mudanças como eu vim apresentando na fala, elas são de caráter pessoal também, então tem forças internas, forças externas, forças pessoais que atuam constantemente nessa reformulação, e a gente precisa também considerar o projeto de sociedade que se tem, né, quando se pensa um currículo, estamos vivendo nessa, nesse momento, né, de uma aprendizagem mais global, né, bícua, como a professora coloca, mas a gente precisa pensar que o currículo tem que dialogar com a realidade, né, dos estudantes, então qual é a realidade dos nossos estudantes nesse contexto, né, então o currículo, ele precisa ser pensado para essa perspectiva, para essa aprendizagem mais global, de novas tecnologias, quem são os nossos alunos, né, então um currículo que venha atender a esses desafios, ele precisa pensar que nesse mundo, nesse mundo, nessa globalização, nesse mundo onde a aprendizagem, né, o conhecimento parece estar à disposição de todos e em diversos espaços, nós temos diferentes realidades, né, então um currículo para dar conta desses desafios sócio-históricos de todo esse contexto é um contexto que precisa pensar nesses, é um currículo que precisa pensar nesses diferentes contextos, nesse mundo global e nessa diversidade que tem, porque o que que a gente tem hoje, se nós pensar em políticas de currículo e de escolarização que a gente tem hoje, pensando, por exemplo, na escola, né, deslocando agora para a escola, nós temos propostas de currículo nacional numa perspectiva monocultural, né, como diz o Antônio Flávio Batista, num país multicultural, né, então, enquanto nós não pensarmos propostas curriculares que dêem conta da diversidade, nós não temos como enfrentar ou dar conta desse contexto que a gente vive, né, porque nós vamos estar sempre pensando em alunos ideais, né, em alunos, por exemplo, inseridos em contextos tecnológicos, digital, no mundo globalizado, alunos ideais e desconsiderando toda a diversidade e as desigualdades que a gente tem, né, não sei se era bem essa pergunta da professora, mas eu penso que é assim, se a gente não, se o currículo, ele não for compreendido como flexível, né, e se ele não for compreendido como algo que, de fato, dialogue com a diversidade, nós não temos como dar conta, né, desse contexto atual, nós vamos sempre pensar a educação de uns, né, a formação de uns em detrimento da formação de outros. É isso. Interessante, na fala da Tati, ela diz ali, mudanças não significam transformações, então, nós estamos numa nova realidade, num novo momento que nós estamos, continuamos, né, Tati, aprendendo. E aí, a Simone Lima, diz boa tarde, parabéns aos professores e alunos de letras, o Alves também, professora Seult, professora Márcia, enfim, os alunos estão aqui motivados e a Camila, né, professora Camila Volker, vai fazer agora uma pergunta para a Seult, tá? Essa relação entre aprender e ler, Seult, vem cá, Seult, é para você, essa relação da professora Camila, Volker, essa relação entre aprender a ler e aprender a pensar é muito falaciosa, quem não sabe ler não pensa, interessante, Seult, que nessa tua fala a gente vê que muitos alunos, eles ainda vêm ao curso de letra ou se inscreve pensando nesse modelo antigo, né, o Anderson também te elogiou bastante, disse que você é show, ele também concorda, e a pergunta da Camila é nesse sentido, né, essa relação entre aprender a ler, aprender a pensar muito falaciosa, quem não sabe ler então não pensa? Então, esse pensamento, Camila e Anderson, e a todos os colegas, na verdade, ele vem daqueles estudos que eu mencionei das décadas de 70 e 80, que é muito, muita, parte desses estudos vem da dicotomização de língua falada e língua escrita, né, isso já traz consigo um peso, porque se eu pensar do ponto de vista da grande divisa, quem não escreve, de fato, não pensa, porque a oralidade, ela é reduzida a um ambiente pré-lógico, daí a ideia de iletrado, a ideia de rude, a ideia de sem cultura, veja que, nesse período, se associava muito à ideia de raciocínio lógico, à aquisição da escrita, então, é na escrita que você tem o raciocínio lógico, fora disso, você não tem o raciocínio lógico, de fato, esse foi um pensamento que hoje ele está sendo desconstruído, né, com novos estudos, os novos estudos do letramento, por exemplo, desconstrói essa ideia da grande divisa, estudos de antropólogos, estudos na área das teorias discursivas, os novos estudos do letramento, tendem a desmistificar essa ideia de iletrado, essa ideia de letramento no sentido singular, hoje nós pensamos diferente, hoje nós pensamos, por exemplo, letramento no sentido plural, letramento voltado para as práticas sociais dos sujeitos, não há mais o espaço para pensar num único letramento que seja capaz de abarcar toda essa diversidade de sujeitos sociais, né, então, sim, se pensava, de fato, isso nessas décadas, mas aí, nessas mesmas décadas, 70 e 80, já se desmistificava isso através de estudos, antropólogos, por exemplo, como o professor Brian Stritt, que trabalhou com pessoas analfabetas, semi-analfabetas no Reino Unido, tratando justamente de distanciar essa ideia de raciocínio lógico somente atrelado à escrita, não quer dizer, oralidade não vale, quem não domina a escrita ou quem não é escolarizado, nós chamamos de letrado, sabemos que não, sabemos que o letramento ele perpassa os domínios da escolarização, aliás, hoje, se diferencia muito bem o letramento da escolarização, são duas coisas distintas, pelo menos para as teorias discursivas, sim, são coisas distintas, falas e escritas, são dicotômicas, estudos, como, por exemplo, o professor Manuel Corrêa, dão conta que não, são heterogêneas, são modalidades também, enfim, para algumas teorias, sim, para outras, não, são híbridas, são heterogêneas, são modalidades, são dicotomias, enfim, cabe a nós, enquanto professores, pensarmos se, de fato, essa separação, essa divisão de letramento e de alfabetização não nos faz também pensar nessa ideia de que quem não domina a escrita é iletrado, por exemplo, então, havia sim, Camila, esse pensamento, mas não é esse pensamento, em voga hoje, certamente não é, as teorias avançaram, os estudos avançaram, e nós hoje vivemos os letramentos no plural, os multiletramentos, enfim, os letramentos sociais, e não o letramento no sentido autônomo do texto. É, e nós sabemos disso, com certeza, a Aline complementa que na década de 70, 80, apagaram esse sujeito histórico, mas na década de 90, embora a gente reviste, embora a gente reviste, a ideia de capacidade ou de habilidade impera na memória discursiva e ainda enrompe nos planos. Nós sabemos que a leitura vai além, da decodificação, que ela vai, temos a leitura do mundo, e que a oralidade aí é uma questão ainda que nós temos que trabalhar vindo ali da escola, mas eu quero pegar aqui, antes de chamar a professora Olinda, um comentário da professora Gabriela, já agradecendo todos os professores que participaram, todos os dissentes, os ex-alunos, muita gente mandando abraço, elogiando, o C.I.U.D., Tati, a professora Olinda e a Gabriela Codinhoto diz uma coisa que eu acho que dá para fechar, parabéns às professoras Olinda, Tatiane e C.I.U.D., falas excelentes que contam a história do nosso querido curso, nosso querido curso de letras, a Gabriela é paulista, está aqui conosco, há pouco tempo, mas já é de casa, e ela diz, Márcia, parabéns pela mediação impecável, eu peço desculpas, a gente também fica nervosa, eu conto aqui com o apoio dessa transmissão do C.I.U.D. do C.I.U.D. da UPAG, e vou dizer para vocês que a professora Guida mandou um parabéns aqui, ela está sabendo que nós estamos bombando, o negócio está dando certo, e eu vou chamar, claro, a veterana, a sábia, a professora Olinda, ela tem que fechar essa mesa, eu agradeço demais, e depois a gente fica um pouquinho para bater a foto, porque o meu negócio é bater a foto, professora Olinda, quanto elogio, quanto a satisfação, quanto a emoção, quanto o prazer, então a senhora vai estar encarregada de fechar esta mesa com a sua sabedoria, na certeza que a senhora fez o melhor pelo curso, pelo UPAG, por todos nós, prazer estar aqui com a sua ex-bolsista e sempre amiga, Tatiane Castro, Seildes, só emoção, né, gente, bora? Pode fechar, professora. Eu não quero chorar, né, porque o Abiar, se eu chorando aí, eu não sei ver quem é chorar. A Seildes já fez chorar, o vídeo do Henrique fez chorar, parabéns Henrique, obrigado Aline, pela oportunidade. Pois é, eu queria agradecer muitíssimo, elogiar as falas da Tatiane, da Seildes, e a sua mediação, e também ali a que está fazendo os sinais, né, e a participação de todos, e é, foi uma satisfação muito grande participar desse momento, né, a gente que está aposentada aí, fica pelos cantos, embora eu fique trabalhando, mas a gente fica pelos cantos, e como eu não tenho prática de estar participando de lives, inclusive na academia, eu não tenho prática, eu participei de duas defesas de tese, que eu era da banca, e foi com a ajudante assim do lado, né, e não é muito assim a minha, a minha praia, a parte tecnológica, eu tenho dificuldade, até porque eu prefiro escrever, eu faço tudo escrevendo, porque para mim o raciocínio, o pensamento, as ideias, elas ocorrem muito mais quando eu estou com a caneta na mão do que quando eu estou no computador, isso é coisa de antigo, eu me digo de velho, mas de antigo, né, então foi uma honra muito grande participar com vocês, né, desse momento histórico aqui da universidade, pelo cinquentenário do curso, e a gente tem, espera que o curso cresça cada vez mais, que brilhe cada vez mais, com vocês que estão à frente agora, e que nos sucederam muito bem, e eu tenho certeza que vão continuar levando o curso para frente, com muito orgulho. é o antes e o depois, professor, eu gostei demais, porque a senhora veio, né, no modelo antigo, com seu papelzinho na mão, e aí as outras já colocaram os templates aí, os slides, e a gente foi, voltou, né, Tati, mas funcionou, eu disse para vocês, vai dar certo, com chuva ou sem chuva, aí para as despedidas agora, a senhora Tati, sem eu, diz... Está funcionando, Tati. Ah, tá, o meu microfone. Eu quero agradecer a comissão organizadora pelo convite, eu fiquei muito honrada mesmo, né, por entender o tamanho desse evento, o que ele significa para todos nós, então eu agradeço muitíssimo pela oportunidade, oportunidade de conversar com a C.I.U.D., também de ver como os nossos trabalhos dialogam, né, a gente, eu vou ali até a década de 80, C.I.U.D.S. vem com a década de 90, enquanto de fato as mudanças são implantadas, e é muito legal, porque a gente vai compondo aos pouquinhos essa história, C.I.U.D.S. Professor Olinda, mais uma vez, assim, dizer que a senhora mora no meu coração, e que é um exemplo de profissionalismo que eu vou levar para a vida toda, né, e assim, se eu for falar da professora Olinda, quem vai chorar agora sou eu, né, porque... Chorar não, gente, não é hora de chorar. Porque eu não tenho nem palavras, né, foi aquela pessoa que disse para mim que eu iria conseguir, que eu poderia chegar onde eu quisesse, né, e sempre me apoiou, e leva a professora Olinda e o curso de letras no meu coração, os caminhos da vida, as minhas escolhas profissionais me levaram para outro curso. Hoje eu atuo diretamente no curso de pedagogia, com alfabetização, né, fui para outro caminho, mas completamente apaixonada pela literatura, Guimarães Rosa não sai da minha vida por causa da professora Olinda. Então, hoje, até a citação que eu escolhi foi pensando, né, no quanto ela nos ensinou a amar esse autor. Então, a professora Olinda e esse curso estão no meu coração, né, segui outros caminhos, mas a casa da gente, a nossa base, o início de tudo, a gente nunca esquece. Então, muito obrigada, é uma tarde extremamente emocionante, gratidão, parabéns aos todos professores que hoje fazem a história do curso de letras. Um grande abraço. Gente, eu conheço a professora Olinda, obrigada, não vão fazer a velha bater aí o coração demais, não. Olha, professora Olinda, por falar nisso, o comentário foi aqui, a Olinda está divina, não mudou nada, top, vamos tomar desse remédio aí. Vai lá, Céu, diz com você. Oi. Então, agora vai falar a manteiga derretida da vez, né? É realmente, é muito emocionante mesmo, é, eu agradeço demais ao convite da coordenação, a minha querida amiga, que eu amo o coração, minha querida irmã, Aline Soelen, meu amado professor Henrique, e eu não poderia deixar de esquecer de fazer menção à minha queridíssima professora, não sei se ela ainda está aqui, a professora Luísa Lessa, que a emoção foi tão grande que eu esqueci da professora, que eu amo demais, professora que, ali, nos meus primeiros passos, a iniciação, a pesquisa, me selecionando como bolsista do Centro de Estudos do Eletrológico do Acre, que a Márcia Verônica sabe que na época era o status que a gente tinha, né? Fazer parte do Centro do CEDAC era show de bola. A professora Luísa, sempre muito elegante, sempre muito amável comigo, uma mãe para mim, a professora Luísa, amo de coração, sinto muita saudade dela, enfim, eu não poderia deixar de mencionar o nome dessa mulher especial na minha vida, minha orientadora, minha eterna professora, Luísa Galvão Nesta, meu querido professor Henrique, que eu amo demais, professora linda, minha eterna professora de literatura, é a referência quando o assunto é professora, é literatura, professora linda, sempre presente, linda e maravilhosa, amo demais a todos vocês. E também aos nossos alunos, gente, os nossos alunos, os alunos do curso de letras, são a razão de nós estarmos aqui, né? Aos nossos alunos, a minha homenagem, do fundo da alma, do coração, todos vocês, são de excelência, amo demais a todos. Marcia Verônica, muito obrigada, Tatiane, foi um prazer enorme, obrigada por todas as vezes que te procurei, você me auxiliou com o seu trabalho, seu trabalho foi lido e relido para que eu pudesse entender a década de 80. E desculpa, gente, desculpa pela emoção, desculpa por não ter conseguido apresentar a tese, pelo menos uma parte boa. Não, foi ótimo, foi excelente. Desculpa mesmo, vamos lá desculpando. infelizmente, né? Com muita emoção, encerrar esse evento, vou encerrar aqui com uma fala da minha bolsista, a Samara Teles, estão todos os bolsistas, alunos, ex-alunos, tem que se emocionar, né? Porque, afinal, as nossas histórias, eu não fui aluna da professora Olinda, até ela diz, você devia ter sido minha aluna, que eu soube que você era uma boa aluna. Eu disse, eu escapei da senhora, professora, a senhora disse que era muito rigorosa. Mas fica aí, eu tenho dito a oportunidade de conviver, de ler, de admirar o trabalho da professora, e vou dizer, professora, tudo que nós fizemos e fazemos é realmente em prol do ensino, da educação, da universidade, e não se culpe, leva para a sua história história, a certeza de que a senhora contribuiu muito para esse curso, assim como as duas palestrantes aqui, professora Seuze e professora Tati. Nós já estamos ficando velhas, hein, gente? Esse povo começa a chamar a gente para essa live. Agora, Samara, a Olinda é um amor, ela sempre fica aí, tem um coração benevolente, uma coisa, além de ser rigorosa, como nós, Tati e Seuze, na disciplina, nós também temos um coração grande. Samara, querida, eu vou encerrar com as suas palavras. Parabéns a todos e todas, como se diz agora, pela organização do evento. Foi uma tarde maravilhosa. Eu acho que é isso. Beijo, vamos agora para a comunicação oral ali dos nossos bolsistas. Coraçãozinho para todos. Vocês fiquem aí para bater a foto, viu, gente? Fui. Uhul! Até a próxima! Fiquem aí, aí vocês, eles vão sair. É isso, gente? Abraço! Tchau, tchau.